Olá pessoal, tudo bem com vocês? Souza do canal Atende Tudo. Bora lá para mais um conteúdo aqui no canal, pessoal. Pessoal, vou estar falando com vocês hoje sobre como você estar baixando qualquer vídeo da internet, independentemente do site. Pessoal, é o seguinte, a gente vai baixar uma extensão aqui do Google Chrome, tá? Deixa eu começar aqui, vou dar um CTRL V porque eu já tinha copiado ela, vocês vão digitar isso daqui, ó. Vídeo Download Helper Chrome. Cadê? Deixa eu achar qualquer opção aqui, correta. Deixa eu ver se é esta, pessoal. Só um instantinho. Exato, pessoal. É esta daqui, tá? Como sempre, pessoal, vou deixar o link para vocês caírem direto na página na descrição do vídeo, para vocês não errarem qual é a extensão. Vou, a partir do momento que eu entrei nesta página, vou clicar aqui, usar no Chrome, adicionar extensão. Está baixando aqui, instalando, pessoal, só alguns instantes. Já veio o aviso de que a extensão foi instalada. Beleza, pessoal? Posso fechar. Entrei aqui na página do Globoplay e tem um vídeo aqui. Vamos ver se a extensão já apareceu, pessoal. Antes de eu fazer o procedimento aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele joinha para fortalecer nossa amizade. É muito importante para o canal, pessoal, que eu percebo que a maioria das pessoas que assistem o vídeo, os vídeos, se te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal, para fortalecer o canal. E a gente está aqui, cada vez mais, postando conteúdo para vocês. Pessoal, vamos ver se a extensão já foi instalada. Aqui, ó. Vídeo Download Helper. Vamos ver. Só um instantinho. Vídeo Download Helper. Pode ler alterações em todos os sites. Vídeo Download Helper. Deixa eu fechar todos aqui. Sobre site com suporte. Análise da página. Pessoal, eu vou atualizar a página, porque era para ter aparecido colorido o ícone já para poder baixar. Deixa eu ver se é atualização. Vou atualizar a página aqui, para a gente já descobrir agora. É bom até que ocorra problemas durante a gravação, para que, se caso, aconteça com vocês, para poder estar resolvendo. O vídeo está aqui. Deixa eu só começar a rodar, pessoal, que eu já dou uma pausa e a gente tenta. Ou, vamos diretamente. Aqui, ó. Era só atualização da página mesmo. Era só atualização da página mesmo. Eita, não quer dar pausa. Vejam que hora que eu atualizei a página, o ícone já apareceu colorido. Ele estava em preto e branco. Foi até bom que ocorreu isso durante a gravação, pessoal. Caso ocorra com vocês aí, a extensão não funciona. Não é atualize a página. A gente clica na extensão. E aqui, pessoal, vocês veem aqui na flechinha, ó. Baixar e converter. Baixar para seu disco rígido. Deixa eu ver se ele tem a, só um instantinho, a opção de escolher o local. Deixa eu ver. Baixar o arquivo, copiar. Deixa eu ver. Baixar o arquivo para seu disco rígido. Baixar sem perguntar o destino. Vou usar esta segunda opção aqui, pessoal. E aqui, ó. Aplicativo auxiliar necessário. Já ocorreu isso no meu outro PC. Então, podem clicar aqui em instalar tranquilamente, tá? Abriu esta janela, pessoal, clique em download. Vai começar a baixar aqui no meu canto esquerdo, inferior. Está baixando. Dá um clique para ele começar a execução. Só um instantinho, tá, pessoal? Está muito frio hoje aqui, chovendo. Eu não sei se é por conta disso que a internet dá uma... Está carregando, tá, pessoal? Apareceu aqui na minha outra tela para dar um sim, caso apareça uma de vocês. Está carregando. Apareceu aqui na minha outra tela. Deixa eu arrastar para cá. Português brasileiro. Ok. Aí aqui. Eu aceito o acordo. Próximo. Próximo. Instalar. Concluir. Voltemos ao vídeo. Ícone. Vamos ver aqui na flechinha. Baixar sem perguntar o destino. Baixar o arquivo para ser o disco rígido. Vamos. Aqui, pessoal. Use esse método por padrão na próxima vez. Use o navegador. Salvar. Aí eu vou escolher aqui a minha área de trabalho. Vocês escolham a pasta que vocês queiram. Salvar. Pessoal, vejam que o vídeo já está baixando aqui no meu canto inferior esquerdo. Deixa eu minimizar a minha tela aqui, porque como eu marquei a área de trabalho, o vídeo já está aqui. Eu não sei se saiu a propaganda ou... Pessoal, como ele estava na propaganda, ele salvou a propaganda. O certo é deixar o vídeo rodar um pouquinho, para que ele baixe o vídeo em si. Aí, como eu dei pause ali na propaganda, ele baixou a propaganda. Mas vocês viram que funcionou normalmente. O vídeo está aqui na tela do meu PC. Inclusive, o vídeo está na minha máquina. Está baixado na minha máquina. E isso serve para vídeos de qualquer site, pessoal. Esse método, tá? Só se vocês quiserem salvar em outra pasta, aí aquela parte ali que eu selecionei, área de trabalho. Selecione a pasta que é melhor de atender aí no seu PC. Pessoal, esse era o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele joinha para fortalecer nossa amizade. O crescimento do canal e estar cada vez aqui, mais postando conteúdo para vocês.